Rapaziada, pesqueiro Recanto Fávora aí, ó, dia 13 de outubro, sexta-feira, rapaziada, ó, peixe pão saindo aí, hein, rapaziada, ó, chama, Brasilzão, que é Recanto Fávora, pessoal, pesqueirão top demais, rapaziada, ó, ó, opa, chama, Brasilzão, é o que, pangaço? Pangaço, rapaziada, ó, chama, olha o tamanho desse pangaço aí, rapaz do céu, cê tá maluco, Brasilzão, o Helder aí, ó, na área aí, ó, rapaz do céu, o tamanho desse pangaço aí, cê tá doido, faz tempo que sortou ele, hein, uns pares de tempo já, olha, rapaz do céu, quantos quilos que dá, será, uns 5 quilos? Olha que pangação bonito, rapaz, Helder, pegou no chuveirinho? Chuveirinho, qual massa que foi, Helder? Na Blue Ice, rapaziada, ó, eita maravilha, rapaziada, pangaços aí, ó, cê tá maluco, chama no 12, Brasilzão, que é Recanto Fávora, top demais, rapaziada, aí, ó, Helder na área aí, é isso aí, rapaziada, do pesqueirão aberto 24 horas, nosso pesqueirão é todo iluminado, rapaziada, a lanchonete aberta 24 horas, é Recanto Fávora, é show, rapaziada, olha que top, hein, esse pangação aí, eita maravilha, chama no 12, Brasilzão, que é Recanto Fávora, show, olha aí, rapaz, olha que top, rapaz, eita, o tamanho da criança, bruto, hein, ah, dá uns 6, 7 quilos isso aí, viu, olha, rapaz, que pangação bonito, cara, Eita, Brasilzão, chama, Brasil, top, hein,